A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes Parabéns a você que hoje aniversaria. Oito Anderson, Paulo Roios, Lidiane de Jesus, Geicino Souza, Georgia Cerqueira, Guilherme Araújo, Fran Silva, Silvânia Alves, Edna Ferreira, Luz Ivan Bezerra, irmã Sandra Silva, que foi nossa chanceler aqui na Cúria, é membro da Congregação das Irmãs Missionárias da Ação Paroquial, Evandro Neves, Dulcivânia Fonseca, Edivan Santana, Isabel Lemos, Deis Lopes, Fernanda Carvalho, lá da Paróquia Santa Cruz, Jorge Eduardo, Drica Silva e David Mateus. A vocês que celebram hoje o dom de suas vidas, parabéns. Que Deus abençoe a sua vida e que vocês possam com a sua vida gerar novas vidas, assim como Deus também gerou a sua vida. Que vocês possam contribuir com Deus na construção do seu reinado, na conservação do seu planeta, da natureza, na conservação da vida humana, esse dom tão precioso e tão desvalorizado, jogado na sarjeta nos dias de hoje. Parabéns. Que a sua vida seja um testemunho do amor de Deus. Que vocês possam trabalhar, fazer as coisas bem feitas, fazer com dedicação, fazer com amor, tal modo que tudo aquilo que vocês fizerem, possam revelar, possa revelar o amor que Deus tem em suas vidas. Parabéns. Parabéns.